Alegria só não é completa porque nesse exato momento milhões de irmãs e irmãos brasileiros não tem o que comer. As famílias sofrem com os preços que não param de subir e com o salário que mal dá para uma cesta básica. Eu não admito chamar fome de insegurança alimentar. Quando a barriga da gente ronca, o que a gente sente é fome e fome dói. Entrar no supermercado hoje em dia é levar susto atrás de susto com o preço das coisas. A verdade é uma só. No Brasil de hoje, a vida só melhora para os ricos e para determinados tipos de políticos. Os oportunistas e os corruptos. Comida mais barata. Saúde, educação, emprego e oportunidades. Lamentavelmente, também uma pandemia que abalou a todos no mundo todo. Além das vidas perdidas, um sério baque na economia. O governo federal deu meios para que estados e municípios se preparassem para enfrentar o Covid. Música 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 Amém.